Olá, meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos ao canal Atiliano Deus do Professor Atiliano. Nós estamos hoje em Penedo, na comemoração do Dia Nacional do Motociclista, 27 de julho de 2022. E 22, olha aí, Piratas, Clube Carrapicho, Atiliano e Deise, Motoclube Imperdoáveis, Falcões do Baixo São Francisco, Lendários e a galera estão aqui, Zana veio. Nossa amiga, Zana está aí marcando presença, Zana veio. Zana não perde, Zana está sempre com a gente, representando a classe feminina motociclista. E bem representada, hein? E deixe bem claro que o motociclismo é para todos, não tem idade, tamanho, cor, sexualidade, viu? Aqui é o artigo 5 da Constituição, sendo respeitado. Quem não tem bandeira, bota colete. Ah, bota colete, muito bem. Quem não tem, então está aí a galera, olha aí, motociclistas e carrapichos, vamos lá, apresenta aí. A gente está aí marcando presença também o Motoclube Carrapicho, é nosso amigo Manuel, olha o Ignaldo ali marcando presença. Eu sou, a Ignaldo é da cerâmica, bigode de sapo, viu? É sim, é bigode de sapo. Ninguém nunca viu, mas existe bigode de sapo, tá certo? Nossa amigo Jefferson, mais novo membro aí do Carrapicho, primeiro encontro dele, viu? Já ganhou um bota, hein? Já ganhou um bota? Será o primeiro que ele vai botar no colete. Tenho certeza que foi de Ateliano. Foi nada, não foi? Não foi. Tá vendo aí? Ateliano não passou da Ateliano, nosso amigo Henrique, irmão Henrique ali, botou o clube de Carrapicho. E o Totas, viu? É. O Totas não perde não, viu? Perde não. Só não foi domingo porque ficou. Então perdeu a troca do pneu. Perdeu a troca do pneu. Perdeu a troca do pneu. Infelizmente ele perderia mais um pra ajudar. Pra ajudar. Que não é profissional também, entendeu? Não é profissional, não. Pronto. Enfim, corta a voz agora passando para o diretor executivo. Canal do professor Ateliano deles. É isso mesmo, galera. Obrigado, Radir. Valeu. A galera está na comemoração aqui do dia do botão do ciclista. Olha aí, garoto. Seu Fernanda, a zona vai? Vai, senhora. A zona não pode faltar não, viu? A zona vem. Marcelo, a zona vai ou não? Tem que ir. Senhora não presta. Senhora não vai mesmo. Senhora não precisa ir, não. A zona vai para Clarice. Vai. Vai, vai, vai. Ela vai para Danilo. Vai. E vai para Triunfo também. E Brasília-Moto-Rique também. Também vai. Brasília-Moto-Rique. Vai fazer também. E JP, vai? JP, vai? É isso aí. É isso aí. É pronto, é pronto. Quem manda é ele. Curtado em Cururipe. Muito bem. E... E o São Lisane vai para Cururipe? É, também ela não pode ouvir não. O Danilo não pode ouvir não. Marcelo, vai. Marcelo, vai. Vamos, vamos, vamos. Vai para ele. Ele não tem dedo e não mastiga. É, galera. Eu estou na comemoração do dia do motociclista aqui em Penedo. E a galera reunida fazendo a festa, né Marcelo? É. É. O mais importante é a confraternização. E vontade de um entender o outro. E respeito. Isso mesmo. E sem nenhuma distinção de cilindrado, de tamanho, de cor, nem de nada. Tudo é a mesma coisa. Viu? Isso mesmo, meu irmão. Estamos juntos. Estamos juntos. Porra. Seu Eduardo, professor Antônio, vem. Vai, deputado. Vem não. Vem não, vem não. Estava pescando, né? Aí, professor Antônio. De noite, ele foi joga bola. Joga bola, legal. Tá certo. Cadê o pezão? O pezão mesmo. O pezão mesmo, o pezão. Faltou o pezão, rapaz. E a Bélia também. Cadê, rapaz? Fábio veio. É o Fábio aí. Fábio veio. Fábio veio. Mas não trouxe a donzela? Trouxe a donzela. Aí. Aí. Bateu uma donzela. Bateu uma donzela. Bateu uma donzela. Bateu a donzela agora, meu irmão. Deveria, pelo menos, sair do vídeo a donzela. No domingo vai estar lá para ser santeado. Aí. Aí. Para não dizer que não fez nenhuma mestre dada aí, ó. Aí. Então, estamos juntos. Viu, pessoal? Galera aí, todo em peso, mas... Estamos juntos. Dia do motociclista.